Guardeão do paraíso, poderoso protetor Príncipe dos anjos, nosso guia e defensor São Miguel, livrai-nos do mal São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate Seja o nosso refúgio contra as maldades e lá do demônio Ordeno-lhe Deus instantaneamente o pedimos E vós, príncipe da melícia celeste Pela virtude divina precipitai no inferno a Satanás E a todos os espíritos malignos que vagueiam No mundo para a perdição das almas, amém Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós Estamos juntos mais uma vez neste quinto dia da quaresma São Miguel Arcanjo Essa meditação que nós estamos tendo diariamente é importante Ajuda muito a compreender o sentido da quaresma O lado histórico, a relação que devemos ter com os anjos E especialmente entender o Arcanjo Miguel Mas também um processo para nós buscarmos as etapas Cada etapa que é dividido em quatro etapas de dez dias É para um sentido profundo de libertação, de cura e de combate espiritual Por isso, amados, é importante nós compreendermos Que essas meditações vão ajudar você a fazer uma boa quaresma A se purificar, como eu disse, começando com uma boa confissão E nesse nosso quinto dia, que nós estamos na quaresma Vamos olhar que a quaresma, ela nos provoca a viver uma penitência Que é algo importante para a quaresma São Miguel Não tenha medo de se penitenciar Você pode buscar uma penitência tradicional Mas você também pode buscar a vivenciar Penitência que lhe ajudará a intensificar os esforços para uma boa conversão Mas primeiro, como discernir qual penitência fazer? Eu sei que você já escolheu a sua penitência e tudo mais Só que é importante durante esse período Analisar as nossas penitências Qual é o sentido de viver essa penitência? Certamente não é para nos punir fisicamente ou espiritual A mortificação não é um fim Esse é um meio de se chegar à santidade E a igreja nos ensina que aos olhos da fé Nenhum mal é mais grave que o pecado E nada tem consequências piores para os próprios pecadores E para a igreja e para o mundo inteiro Olhando para Jesus desfigurado e destruído na cruz É que entendemos o horror que é o pecado Por isso Jesus veio a nós como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E a nossa luta é contra o pecado E tudo que a igreja nos oferece é para nos livrar dos pecados É nesse sentido que entra a penitência Não é fácil vencer as nossas fraquezas As paixões desordenadas e as tentações do demônio Por isso nós estamos aqui nessa quaresma Justamente não é fazer por uma necessidade Por um interesse principalmente Mas é para combater o nosso pecado Ajudar a ser melhores pessoas E ao mesmo tempo corrigir os nossos erros Então Assim como Jesus jejuou E ele rezou 40 dias no deserto Para poder vencer humanamente as tentações do inimigo Nós também precisamos disso De modo especial A igreja recomenda o jejum A esmola A oração como remédio contra o pecado Para fortalecer o nosso espírito no combate espiritual E Jesus nos alertou Se não fizermos penitência Todos nós pereceremos Olha que interessante quando São Francisco Que ele fazia três quaresmas durante o ano A quaresma que se prepara para a Páscoa Depois ele iniciava uma outra quaresma Na festa de São Pedro e São Paulo 29 de junho E ele iniciava uma outra quaresma Justamente para se preparar Para São Miguel Arcanjo no dia 15 Iniciava em junho Para terminar no dia 15 Iniciando de agosto Uma nova quaresma Essa de São Miguel Arcanjo Que se deu todos os seus estigmas Para nós entendermos a necessidade De fazermos quaresma constantemente O que quer dizer a penitência Quer dizer o nosso jejum Que nos ajude a isso O primeiro remédio Contra os nossos males Deve ser a oração Sem a oração perseverante Não temos força para vencer O pecado Pois Jesus disse Sem mim nada pode se fazer E Santo Afonso já dizia Eu gosto muito da frase Santo Afonso Eu sou o padre assessor do terço dos homens E sempre digo Olha a oração importante Santo Afonso dizia Quem reza se salva Quem não reza se condena Sem a oração A meditação da palavra de Deus Sem a vida sacramental Como a confissão e a eucaristia Não vencemos o pecado E a quaresma ajuda você a fazer isso Procurar mais vezes Viver a eucaristia Mais vezes a confissão Que estaremos falando muito sobre isso Durante esses 40 dias Mas padre Qual é a penitência ou mortificação Que eu preciso fazer? É aquela que ajuda A vencer os seus pecados Se eu sou soberbo Então minha penitência deve ser O exercício de humildade Fugir do orgulho Da vaidade Do desejo de aparecer De me exibir De procurar aplausos De querer fazer valer a minha vontade De querer falar Em primeiro lugar Deve combater o orgulho Deixar de ser arrogante Prepotente Autossuficiente E dado a presunção Devo cultivar o silêncio A obediência E o último lugar Eu vou fazer uma penitência Que entra de acordo A esse combate A soberba E do orgulho Para o exercício Da humildade Se o meu pecado Eu apego Aos bens materiais E ao dinheiro Então preciso Exercitar E muito A boa esmola O desprendimento Do mundo E São Pedro Já dizia Que a caridade Encobre uma multidão De pecados Então Tenhamos a caridade A humildade Já que Essas lavas De fato Dentro de uma penitência Eu vou me controlar Eu vou me educar E combater Meus vícios E essa é a etapa Que nós estamos Que são os dez primeiros dias A compulsividade No geral Por exemplo Se meu mal É a luxúria A impureza Então eu vou exercitar A castidade Nos olhos Nos ouvidos Nas leituras Nos pensamentos Nos atos Eu vou fugir De tudo Que possa Excitar-me E Jesus mandou Vigiar e orar Porque o espírito É forte Mas A carne é fraca Se eu sou irado E raivoso Por exemplo Eu vou exercitar A mansidão Não vou dizer Palavras pesadas Ou ofensivas Aos outros Serei tolerante Com o que erre E terei com Placência Com o que me ofende Agora se eu sou Invejoso Eu vou exercitar A bondade Eu vou Desejar o bem A todos E nunca torcer Para que alguém Se dê mal Em seus negócios Em outras coisas Exatamente Eu gosto De uma frase De Santo Agostinho Em que ele falava Que a inveja É uma característica Do demônio O que nós estamos Combatendo Na quaresma As investidas Do demônio As opressões Do inimigo Se eu sou preguiçoso Vou trabalhar melhor Ser diligente E servir Aos outros Sem interesse Agora Como Essa etapa Que nós estamos Falando da compulsividade No comer No comer Quer dizer Se eu tenho Pecado da gula O que você faz Ajudar Com um jejum Adequado As minhas necessidades E possibilidades Pode ser Por exemplo Deixar de almoçar Ou de jantar Cortar a sobremesa Ou até mesmo Um jejum A pão E água Como um jejum Parcial Ou um jejum Total Que eu disse No nosso Curso Ou melhor A nossa live De explicação Sobre a quaresma Por isso Amados A melhor penitência Que eu digo Para esse Nosso Quinto dia É aceitar De bom grado O sofrimento Que Deus Permite Que nos atinja Pois ele sabe Qual é o remédio Que precisamos tomar Os males Dessa existência Não são punições Sim correções A filho Que ofende A filho Que vai Contrariamente A vontade De Deus Se você quer Ir para o céu Então Uma penitência Constante Algum jejum E oração Junto com os sacramentos Uma boa penitência É aceitar De bom grado As repreensões Que recebemos Sem revolta É sinal De que amamos As virtudes Contrárias Aos nossos defeitos Quando procura Uma confissão O padre Dei aquela penitência Cumpra Ele passa Alguns conselhos Aceite Saber aceitar Uma correção fraterna Praticada Com humildade E mansidão É uma boa penitência Há muitas formas De penitência Cada um deve Se exercitar Daquela que Mais precisa E o que você Está precisando Perante essa quaresma De São Miguel Arcanjo Quais são as suas Penitências Vamos lá Amado Coragem Força E vamos vencer Esse é só Nosso quinto dia De quaresma De meditação De catequese Que São Miguel Arcanjo Nos ajude A chegarmos lá Ficando preparado Firme e forte Para nos consagrar a ele São Miguel Arcanjo Rogai por nós E defendê-nos do combate Para que não pereçamos No supremo juízo O que é o único é o mesmo 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 é doelo é o mesmo é o mesmo é o mesmo é a o mesmo é 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 o Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus. Tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Deus Espírito Santo. Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois o único Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos. Rogai por nós. São Miguel Arcanjo. Rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus. Rogai por nós. São Miguel, adorador do Verbo Divino. Rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e glória. Rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor. Rogai por nós. São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade. Rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso. Rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita. Rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante. Rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante. Rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos. Rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé. Rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combate pelo estandarte da cruz. Rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida. Rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo. Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as diversidades. Rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna. Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório. Vós a quem o Senhor encobriu de receber as almas depois da morte. Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe. Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado. Rogai por nós. São Miguel, vencedor de Lúcifer. Rogai por nós. São Miguel, anjo da fé e da humildade. Rogai por nós. São Miguel, arcanjo que reivindica os direitos inalienáveis de Deus. Rogai por nós. São Miguel, príncipe do céu, posto como guarda do novo povo de Deus que é a igreja. Rogai por nós. São Miguel, defensor contra as iniquidades do século. Rogai por nós. São Miguel, patrono dos moribundos. Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Senhor. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Rogai por nós. O glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo. Para que sejamos dignos das suas promessas. Oremos, Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por sua bênção sempre nova e concedê-nos pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo pelo da eternidade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Um Pai Nosso em honra a São Miguel Arcanjo. Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso e cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezaremos um Pai Nosso em honra a São Gabriel. Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso e cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai Nosso em honra a São Rafael. Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso e cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E o Pai Nosso em honra aos anjos da guarda. Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso e cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo. Vós cuja excelência e virtude são eminentíssimas, dignai-vos livrai-nos de todos os malos. Nós todos que recorremos a vós com confiança e fazei pela vossa incomparável proteção, que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos, Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia para com a salvação dos homens, escolheste-os para o príncipe da vossa igreja, o gloriosíssimo Arcanjo São Miguel. Tornai-vos dignos, nós os pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora de nossa morte, nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado, de sermos introduzidos por ele, na presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelo merecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó príncipe nobelíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, Meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence, debaixo de vossa poderosíssima proteção. É pequena oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima, obtendo-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assisti-me na última luta e com a vossa alma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbos, que um dia prostrastes no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, para que não pereçamos no Supremo Juízo. Vamos pedir a bênção pela relíquia de São Miguel Arcanjo, nesta quaresma da qual estamos participando. Que dessa bênção, desse Deus que arrique o misericórdia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Quem como Deus? Ninguém! Guardião do Paraíso, poderoso protetor, príncipe dos anjos, nosso guia e defensor. São Miguel, livrai-nos do mal. Guardião do Paraíso, poderoso protetor, príncipe dos anjos, nosso guia e defensor. São Miguel, livrai-nos do mal. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do mal.